São três meses de férias que passam depressa Curtir é a prioridade Temos que aproveitar bem, então vamos nessa Mas tem que rolar no final Exote de GSCM, Carla Que letra a medida 015 Hoje você tá com força, você tá com todo o tesão Com todo o amor, com todo o tesão Todo o amor, com todo o tesouro Esse é o DJ GSCM, Carla Que letra a medida 015, porra DJ NWT tá lançando só as curas Todo o amor, com todo o tesão Todo o amor, com todo o tesão Aqui sim, ou você dança Ou grafite balanço E aí